E hoje eu vou te ensinar o Arquiflash. Arquiflash é considerado intermediário, porque ele exige que você tenha conhecimento ou já tenha aprendido muito bem versão contrária, já tenha iguana, e é um movimento que tem um pouquinho mais de risco de quebra. Bom, Arquiflash me parece ser muito difícil, mas ele não é. É uma variação da iguana, onde a gente tira o quadril da barra e tem uma pegadinha de antebraço que fica apoiada, que fica aqui perto da nossa cabeça e nossa mão, tá? Então lembra, Tati, eu não fiz a aula ainda de super inversão. Eu não fiz a aula de iguana, tá mais pra frente, mas eu não fiz a aula de super inversão. Desculpa. Deixa eu voltar. Então lembra, corta em tão lento. Então lembra, se você ainda não fez a inversão contrária, volta lá na inversão contrária, estuda, pratica, pega todos os treinos físicos pra você fazer o Arquiflash, tá? Assim você vai sentir mais segurança, e isso é importante pra mim também. Bom, os educativos do Arquiflash, como ele é um movimento mais, um pouco mais avançado, né, não é tão básico, eu não consigo passar pra vocês muitos educativos sem ter que passar pela inversão contrária. Mas, tem uma forma da gente fazer a inversão contrária, que na verdade a gente não vai fazer, por exemplo, meia lua. Eu vou ensinar a vocês, eu passei a inversão contrária, já colocar a mão atrás da barra, assim vocês não vão se sentir com muito medo, tá? A ideia aqui é que quando eu descer a minha mão de cima, que uma mão vai descer, provavelmente a sua mão de baixo, tá? Então quando você faz a inversão contrária, segurando a barra, você vai passar o rumo das mãos, e a sua mão de baixo, ela vem aqui pra baixo. Eu vou demonstrar isso, você não vai fazer, você vai ficar só de olho em liga. Então, vamos lá. Sobe certo, não faço. Vou escalar. Mão de. Sente. Ó, vou subir. Vou subir o pé, mão de baixo, tô aqui, vou travar o pé atrás, minha mão de baixo, vem aqui, pertinho da minha cabeça. Isso aqui, ó. Eu encosto o meu antebraço na barra, tá? E, pronto. Então, vou fazer pro outro lado. Então, vou virar pra cá, fica mais fácil, ou melhor. Eu vou fazer desse lado aqui, só que pro meu outro lado, com a minha mão, é, direita vai ficar embaixo, vou descer na mão direita, pra vocês virem pro outro lado. Não faça ainda, tá? Subir. Doze. Eu vou deixar minha mão direita embaixo. Trago o pé lá em cima, ó, pra ver. Escorri. Mão vem aqui, desce, cotovelo, tá vendo que o pé tá lá, lindão. Envolta o cotovelo, muita barra, e desce. Respira. Não quero tirar a sua mão de baixo, antes de passar o bumbum. Então, lembra disso. Vai com calma, respira. Entrei. Fiz. Juntei os pés. Os pés apontaram pra cima, já traga a sua mão pra baixo, e não solta a sua perna por nada. Os pés apontaram pro teto, a mão tá aqui, e escorreguei o bumbum na minha mão. Aí, mão de baixo, vem, e você vai apoiar o antebraço, pegada barra, essa pegada aqui, que vai apoiar. Você pode fazer até comigo. É isso aqui, ó. Eu sei que você vai estar ficando na cabeça, mas basicamente é isso aqui. Agora a gente vai fazer todo o movimento. Quando eu solto a minha perna de cima, eu preciso fazer um arco com as minhas costas, tá? Então, exatamente isso. É um cambrilho. Quanto mais curtir o suor que flecha, quanto mais arqueada as minhas costas, melhor. Se você tem muito flex de coluna, talvez você não tenha tanta força pra sustentar. Então, não exagere. Se você é como eu, não tem muito flex de coluna, pode desejar, deve desejar. A gente já tem um pouquinho de flex aqui. Mas, você tem que estar muito firmes com a mão de cima e o pé lá atrás da barra travada, tá? Bom, então, vamos lá. Vou subir. E vou. Mão embaixo. Escolhegui. Gravo lá. Mão bem embaixo. Tô aqui, ó. Ponta de pé lá. O pé que vai lá e puxa aqui. Tô lá. Se eu quiser, eu solto o mão. Ou, tô insegura, deixa a mão aqui. Pra voltar, solto o pé de cima e peço o pé de baixo. Lindo, né? E é legal, gente. Sabe esse lado que tá ruim? Não desiste dele. Faça mais uma vez. Eu vou fazer aqui. Porque com um lado que você teve mais dificuldade, ele tem muita dificuldade porque você nunca deu atenção pra ele. Então, faça isso agora. Esse é o momento. Às vezes, na aula presencial, você não tem muito tempo, né? Pra ficar praticando o lado ruim. E, às vezes, a professora quer que você faça o movimento. Fala pra você fazer mais o lado bom. Pra sair da aula mais confiante, pra não conseguir fazer o movimento. Depois, você vai trabalhar o lado ruim. Acaba aqui na próxima aula. Você pode faltar. Acaba aqui na próxima aula. Então, você, às vezes, nem repete esse mesmo movimento. O pessoal do ruim vai ficar esquisito. Esquecido. Esquisito. Eternamente, tá? Então, agora é o momento. Aí na sua casinha. Lógico, com segurança. Eu tô de costas pra vocês. Deixa eu te fazer o outro. Escalar. e se você tá vendo o resumo dessa aula aqui no YouTube tem essa aula completa com todos os aplicativos pra você lá na plataforma do PoliTudoDia. Pra você acessar essa plataforma é só tocar o link que tá aqui na descrição desse vídeo. Um beijo, te vejo lá.